As vítimas do acidente foram trazidas para o Hospital de Urgência de Teresina. Segundo as informações, o acidente que envolveu o micro-ônibus capotou por volta das 3 horas e 20 minutos da madrugada desta segunda-feira, entre a capital Teresina e o município de Altos. Uma guarnição do corpo de bombeiros foi acionada até o local. Não se sabe até o momento o que provocou o acidente. Fomos acionados em apoio ao SAMU, sem vítimas fatais, sem casos, digamos, mais graves, apenas algumas lesões, segundo o relatório de nossa equipe. Quando nós chegamos, duas ambulâncias do SAMU já estavam presentes, depois uma outra ambulância, que é um suporte avançado, compareceu, fez uma triagem e coube ao corpo de bombeiros deslocar três vítimas até o hospital. Mais friso, sem vítimas fatais e as vítimas que atendemos com suspeitas de fraturas.